E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online.net E hoje eu vou falar mais uma vez sobre o delay na música evangélica, no caso aquele estilo que estão chamando de worship Que eu explico logo de cara que não é um estilo musical, mas existem pessoas que acreditam se tratar de um estilo musical Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que é, na verdade, um rock que está sendo inserido dentro das igrejas evangélicas aqui do Brasil E eu vou mostrar um exemplo muito claro aqui, pegando uma música bem conhecida desse estilo worship E colocando uma guitarra lá de 1984, se eu não me engano, 86, e vocês vão ver que vai casar muito bem Mas eu já te convido a fazer parte do meu grupo de alunos do curso de guitarra online.net O link está aqui na descrição, as inscrições estão abertas, então fiquem à vontade pra se tornarem meus alunos Se vocês quiserem aprender com o suporte diário do professor Então é o seguinte, tem uma música aqui do Rodolfo Abranti com a Laura Solgelli Só quero ver você, mas there is only one Do canal Dunamis Movement Tudo em inglês, all in inglês, né? O pessoal quer saber se é inglês E tem uma música do To Why The Streets Have No Name que tem a pegada do que eles estão fazendo aí Eu vou mostrar aqui como o riff da guitarra do The Edge se encaixa muito perfeitamente aqui E aí vai exatamente de encontro com algumas coisas que eu venho escutando sobre o estilo worship Que na verdade não é o estilo, na verdade é o rock que está entrando nas igrejas evangélicas de forma muito mais contundente Depois da década de 90, principalmente final de 90 para anos 2000 O rock começou a fazer parte muito forte da igreja evangélica E aí outras vertentes do rock estão entrando Então eu já conheço o rock já faz tempo Eu aprendi a tocar no meados da década de 90 Então eu já percebi isso daí, principalmente a música norte-americana E depois a música ali, não tanto europeia, mas principalmente a Hillsong Que tem forte influência do U2 E é isso que eu vejo muito hoje em dia Que o U2 trouxe essa linguagem muito para dentro da igreja Principalmente as guitarras com delays, com os efeitos E isso já acontece na verdade desde a década de 80, 70 Não é exclusividade dos evangélicos isso não Sinto informar, mas não é Então assim, e outra coisa também Eu quero deixar claro aqui Que um cara escreveu agora num comentário Falando que eu não sei regular delay Então por isso eu não posso tocar guitarra hoje Se eu não regular o delay Então eu respondi para ele que não é bem assim Se ele escutar todos os meus vídeos Ele vai perceber que eu falo que é muito importante regular o delay no tempo Então assim, cuidado antes de comentar besteira Sem entender o todo Pegar coisas fora de contexto, tá legal? Então aqui eu vou demonstrar que o delay está dentro do tempo da música Então me desculpa se alguma frase minha sou meio errada Mas por favor, não tire as coisas de contexto Então vamos lá Essa é uma música que eu só quero ver você E aqui tá Coloquei o delay no tempo da música E aí vocês vão ver que eu vou colocar o riff da música Where The City Drive No Name E vai caber aqui Não vou colocar muita música aqui dele Porque senão pode dar problema com o direito autoral Então assim Perceberam que eu peguei um riff Se eu não me engano essa música é de 86 84, 86 Do The Joshua Tree Do U2 E é um riff da década de 80 E eu coloquei numa música agora Da década aqui de 2010 Década agora de 2010 Então Isso prova que A própria batida da bateria A própria pegada da guitarra O timbre da guitarra que eles usaram É muito similar aqui Já vem sendo feito Desde a década de 80 Então aqui é a prova De que o rock De que o worship É rock Tá legal? Claro, existem várias vertentes de rock E não vou ficar falando aqui Entrar em várias Pequenas detalhes Punk rock Hard rock Heavy metal Eu acredito que é rock Tá? Que dentro do rock A gente tem esse universo todo Balada Enfim Mas É rock Tá legal? Então Fica aqui mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado E Se quiserem se tornar meus alunos Meu aluno É Só se inscrever no curso De guitarronline.net O link tá aqui na descrição Tá legal? Então É isso daí Também tem o grupo no WhatsApp Aberto Não é o grupo VIP dos alunos Mas tem um convite pra entrar Num grupo do WhatsApp Que eu administro aqui Do canal Beleza gente? Então é isso daí Um abraço E Hoje estou viajando para Belém Hoje dia 19 de janeiro Então Vou sair daqui hoje Daqui de São Paulo E vou chegar amanhã em Belém Tá legal? E O pessoal de Belém Que quiser entrar em contato comigo Ter meu WhatsApp aqui E vamos ver se a gente marca alguma coisa lá Um Masterclass Um Sei lá Um encontro apenas pra gente falar de música E É isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo